Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje, curiosidade, falando de uma notícia muito boa para o pessoal que adora os pacotes da Twitch Prime no Fortnite Battle Royale Para quem não sabe, já foram lançados dois pacotes aí da Twitch Prime em parceria com o Fortnite O primeiro deles é esse aí que vocês estão vendo na tela agora, que são duas skins, uma Asa Delta e alguns Remotions, né? E o segundo pacote foi da skin da Trilheira, uma skin muito bonita, que eu gostei bastante Que vinha com uma mochila, uma picareta e uma dancinha, era apenas uma skin, né? Só que o conjunto inteiro E lembrando, esse pacote, o segundo pacote da Twitch Prime, foi lançado algumas semanas depois do lançamento da quarta temporada do Fortnite Battle Royale E nesse mês tivemos o lançamento da quinta temporada do Fortnite Então, muito provável que daqui no máximo, umas duas, três semanas, já seja divulgado, seja lançado o terceiro pacote da Twitch Prime Não foi divulgado oficialmente, mas a comunidade já está acreditando muito que o terceiro pacote da Twitch Prime seja com essa skin aí, mano A skin do Archetype Essa skin foi encontrada dentro dos arquivos do jogo no lançamento aí do patch 5.1 da semana passada Que eu até fiz um vídeo falando, né? Das skins encontradas dentro dos arquivos do jogo E essa skin do Archetype é uma delas E por que o pessoal está achando que ela fará parte do pacote da Twitch Prime? Pelo fato de que tem uns detalhes muito parecidos O primeiro deles é a calça da skin do Archetype Como dá pra ver na imagem, a calça dele tem esses detalhes em pixels aí Até a mochila do conjunto tem esses pixels aí, né, mano? E o primeiro pacote da Twitch Prime, uma das skins, como dá pra ver aí, também tem esses detalhes em pixels Eu não sei se tem o nome exato pra isso, eu vou chamar de pixels, né? O chapeuzinho dele também tem E até mesmo a asa delta tem esses detalhes idênticos, né? E é por isso que o pessoal está acreditando muito que essa skin fará parte do terceiro pacote da Twitch Prime Não só essa skin, como também a sua asa delta, né? Que se chama Servo A picareta que se chama Caliper E também a mochila que vem com a skin, vem com tudo, né? Que se chama Paradigma Paradigma, sei lá como é que se fala Enfim, é um conjunto todo épico Menos a picareta A picareta é incomum, né? E pelo fato de ser um conjunto praticamente todo da categoria épica Também dá pra levar em consideração Já que o último pacote da Twitch Prime era todo épico, né? A skin da trilheira, a sua picareta, a mochila Praticamente tudo épico Então, já é bem parecido também Mas pelo fato de ter aquela paradinha de pixels ali na calça, na mochila Já indica bastante uma semelhança com o primeiro pacote da Twitch Prime Pra mim já tá indicando, né? Que será aí o terceiro pacote da Twitch Prime Com parceria no Fortnite Battle Royale Está aparecendo aí na tela agora A skin já no formato 3D, né? Que foi encontrado dentro dos arquivos do jogo É uma skin bonita, né? Olhando de costas principalmente Eu não gostei particularmente do rosto da skin, né? Que tem essa parada mais robótica Eu não curto tanto Mas olhando de costas, que é como eu vou jogar Eu já gostei bastante Eu gosto de skins que tem capuz e tudo mais E pro pessoal que já tem os pacotes aí antigos da Twitch Prime Como o primeiro ou o segundo Não precisa fazer nada Quando o terceiro pacote for lançado Você já vai ganhar no seu inventário Pro pessoal que ainda não adquiriu, né? Assim que o pacote for divulgado Você poderá adquirir gratuitamente A Twitch Prime é paga Porém você tem uma versão de teste de uma semana Então você pode pegar a skin E depois cancelar a sua assinatura E você não paga nada, ok? E é claro, né? Que tipo assim, mano Vale muito a pena pro pessoal que não quer gastar dinheiro no jogo Ou até mesmo não tem condições de comprar V-Bucks Já que V-Bucks é muito caro Todo mundo sabe disso Principalmente pra gente que mora no Brasil, né? Que é real, é bem mais caro Comprar em dólar e tudo mais Então, né? Essa opção do pacote da Twitch Prime É uma boa dica pra esse pessoal aí, ok? E a skin, mano Tá muito marota Principalmente o conjunto inteiro Eu gostei demais, demais da Asa Delta Se chama Servo Ela é épica também E cara, eu achei uma Asa Delta muito diferenciada E muito maneira pra ser desse pacote gratuito Porque ela é muito diferente Sabe? Eu não sei dizer Mas acho que tem um nome específico Pra esse tipo de objeto voador Vou falar Porque eu já vi alguns filmes Essa Asa Delta aí E eu não sei o nome disso aí, mano Mas eu acho muito louco E pra ser do pacote da Twitch Prime Tá muito valendo, né? Vai dizer que não E eu acho que terá alguma dança também Não se sabe ainda se terá alguma dança nesse pacote, né? No segundo pacote teve uma dancinha Mas nesse aqui não se sabe se terá Talvez não pelo fato de que tem uma Asa Delta No segundo pacote Não tinha Asa Delta Tinha uma dança Agora pode ser que tenha dança Não, desculpa Agora pode ser que tenha Asa Delta E não tenha dança, ok? Então, né? Vai saber Vamos só esperar pra ver O que vai ser do terceiro pacote Da Twitch Prime Mas tá quase claro Que será realmente Esse conjunto aí Da skin do Archetype Com sua mochila Asa Delta E picareta Comenta aí embaixo Se você gostou dessa skin Se você gostou do conjunto Na verdade Eu, por exemplo, gostei mais da Asa Delta Do que da própria skin Mas é claro que pegar o conjunto inteiro Vale muito a pena, né? No conjunto passado O segundo conjunto Eu gostei muito mesmo da skin E da picareta também Até da dança O segundo conjunto foi muito show Na minha opinião O primeiro, né? Eu não gostei tanto assim Das skins Mas também valia muito a pena O pessoal que pegou o primeiro conjunto Pegou o segundo também E vai pegar o terceiro também Sem precisar se esforçar muito não E a picareta Desse novo suposto conjunto Da Twitch Prime Se chama Caliper Ela é incomum O único item que não é épico Desse conjunto E eu vou colocar agora, mano O barulho, né? O som que essa picareta faz Porque eu sei que tem muita gente Que gosta demais de saber o som Do item antes de comprar O som da picareta, né? O som que ela faz Quando quebra alguma árvore Quando você puxa ela e tal Porque tem gente que avalia mais o som Até do que a beleza, tá ligado? Eu, por exemplo, gosto muito de saber o som Da picareta antes de comprar Porque eu avalio demais o som Então eu vou colocar agora pra vocês O barulhinho dessa nova picareta aí Do conjunto da Twitch Prime Eu particularmente gostei até do som Dessa picareta Mas eu quero ver como é que ela vai ser, né? Usando ela realmente dentro do jogo, né? No Fortnite Battle Royale aí E lembrando que isso não é oficial, né? Não foi divulgado realmente o novo pacote Da Twitch Prime Mas tudo está indicando que realmente será aí Esse conjunto aí da skin do Archetype, ok? E agora falando de outra notícia aqui, manos Amanhã terá uma atualização aí do patch 5.1 Amanhã às 5 horas no horário de Brasília A Epic já publicou no Twitter oficial do Fortnite, ok? Então fiquem ligados porque amanhã terá uma atualização E amanhã será o retorno do míssel teleguiado Pra quem não sabe eu fiz um vídeo falando do míssel teleguiado Alguns dias atrás Falando que a Epic, né? Falou que ele ia voltar e retornar ao jogo E não se sabia quando, né? Ia ser num update futuro E pelo jeito vai ser realmente amanhã Se você entrar agora no seu jogo aí no seu Fortnite Vai aparecer na aba de notícias Míssel teleguiado Em breve Retorno do míssel teleguiado Rebalanceado para reconhecimento Ou seja, ele foi nerfado, né? Deram uma piorada no míssel teleguiado Mas é claro que isso não torna ele um item ruim Muito pelo contrário Deve ser um item muito bom ainda de ser usado Se vocês quiserem saber todas as modificações Que fizeram no míssel teleguiado Confira o vídeo que eu falei aí sobre ele De alguns dias atrás, ok? Eu falei tudo dessa nova, digamos que, modificação Do míssel teleguiado E cara, eu quero ver como é que a comunidade vai reagir Com o item retornando Porque o míssel teleguiado foi adicionado ao jogo Em abril desse ano Aí ele ficou 10 dias no game Foi tirado do jogo para correção de bugs Aí logo depois a comunidade, né? Caiu em cima Falando que o item era muito apelando e tudo mais Então a Epic acabou nem colocando ele de volta ao jogo E agora ele está voltando do cofre, né? Voltando lá do vault, certo? Que já tem vários itens aí que foram adicionados ao cofre Isso é uma notícia boa para o pessoal que gosta de itens que foram removidos Muitos itens removidos são colocados nesse cofre E demoram muito tempo para voltar Mas pelo que estamos vendo aqui Eles estão retornando, né? O míssel teleguiado é um exemplo deles E cara, amanhã terá a volta do míssel teleguiado E eu quero ver como é que a comunidade vai reagir com esse item, né? Porque como eu falei, cara O míssel teleguiado, na época, né? Em abril desse ano Ele era muito criticado Eles deram uma modificada nele, né? Deram uma nerfada Mesmo assim, o míssel teleguiado nunca vai deixar de ser um item polêmico, né? O pessoal sempre vai criticar esse item Sempre vai falar que ele é ruim e tal Então acho que a Epic vai ter que saber lidar, né? Com essa situação Mas é claro que essas modificações que fizeram nele É para tornar o jogo, né? Um pouco mais equilibrado, certo? Porque todo mundo sabe Quem jogou com o Mr. Ligado em abril lá Quando ele foi lançado no jogo Ele era realmente muito apelão, né? Você controlava ele Era difícil de se defender, né? Você tinha munições praticamente infinitas Porque naquela época não tinha limites de munição de rocket, né? De foguete Hoje em dia tem Você ficar no máximo com 12 aí de reserva, né? A bala principal e as 12 na reserva do seu míssel Tornando o item um pouco pior, né? Digamos assim Então, mano Se vocês gostam do Mr. Ligado Podem ficar muito felizes aí Porque ele retornará no jogo amanhã O que eu já esperava, pra falar a verdade Desde ontem Porque, cara É muito estranho a Epic não ter colocado Nenhuma nova arma Na aba de notícias do jogo, né? Eles sempre colocam no domingo, geralmente E não tinham colocado ontem ainda E eu até estranhei isso, tá ligado? Aí eles colocaram recentemente agora O retorno do míssel teleguiado Então não teremos uma nova arma nessa semana Teremos o retorno de uma arma já Bem conhecida pelo pessoal Se você começou a jogar Fortnite Depois de abril aí desse ano Você não conhece o Mr. Ligado Mas você vai conhecer ele amanhã aí, mano Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, mano Se você gostou Deixa seu like Que não custa nada E me ajuda muito E comente aí embaixo Se você gostou ou não Do pacote novo, né? Do suposto novo pacote Da Twitch Prime Não é oficial E também se você vai gostar aí Do retorno do Mr. Ligado Se você gostava dele Quando ele estava no jogo Ou não, ok? E mande para aquele seu amigo aí Que gosta muito Dos pacotes da Twitch Prime E se ele gosta Ou odiava O míssel teleguiado, ok? É um item polêmico demais, né, mano? Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui 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 Obrigado.